O Reaper 6 foi lançado. Isso mesmo, a tão esperada nova versão, a versão 6 do Reaper, acaba de ser lançada. Vejamos o que ela tem de novo. Muita gente perguntando, muita gente querendo saber o que há de novo. Muita gente com dúvidas se tem que pagar ou não. Para esclarecer a primeira grande dúvida sobre o Reaper 6, o tipo de licença do Reaper continua o mesmo. 30 dias gratuitos para avaliação e, depois disso, ele pede para ser comprado. Porém, se você não comprar, ele continua liberado para continuar a ser avaliado sem nenhuma restrição. O segundo esclarecimento a respeito da nova versão 6 do Reaper ainda diz respeito à licença. O valor é o mesmo para quem tem uma cópia original de versões anteriores? Bom, se você adquiriu uma cópia original de uma versão 4 ou anterior a 4, você terá que pagar por uma licença para a versão 6. Se você adquiriu uma cópia original da versão 5, então você só paga o upgrade, além da possibilidade de você poder manter as duas versões ativadas no seu computador. Se você nunca adquiriu uma versão anterior e adquirir essa nova versão 6, você terá direito a upgrades até a versão 7.9. Outra pergunta que muita gente está fazendo é se é aconselhável instalar essa nova versão 6 por cima de uma versão anterior, a apagando assim. Eu não aconselho. Prefiro deixar para deletar a versão anterior depois de um tempo. Você pode instalar a nova versão 6 como qualquer upgrade que for instalado durante o ciclo da versão 5. Isso para que você mantenha qualquer alteração realizada, como atalhos de teclado personalizados, menus e barras de ferramentas de usuário. A principal novidade do Reaper 6 é o seu novo tema que traz muitos elementos e características novas. E são realmente novas. A primeira delas é que a aparência dos botões e das funções foi alterada. Outra coisa nova que está intrigando as pessoas é que se o mixer estiver aberto, não haverá controles no TCP ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui só temos o botão de armar a gravação. Não temos o botão de ativar a monitoração. Isso no TCP. Também não vemos o botão de pan. Temos o botão de volume e o botão FX. O botão trim, mas não temos o botão routing. Todos esses botões são ocultados nos TCPs das trilhas quando o mixer estar aberto. Mas eles ficam disponíveis no mixer. Fecha o mixer e agora todos os botões voltam a aparecer nos TCPs das trilhas. Por padrão, agora a monitoração fica ativada assim que ativamos o botão de armar a gravação. Vou aumentar a altura da trilha para que possamos ver as entradas. McLane 1. A entrada está correta. Essa é a configuração padrão. Mas podemos alterar muita coisa no tema. Vamos no menu Options. Tem. Tem Adjuster. É apresentado o diálogo Temer Adjuster. Nesse novo diálogo, realizamos ajustes de layouts de trilhas. Temos três layouts. A, B e C. Por exemplo, com o layout B, tudo fica à mostra, mesmo que tenhamos aberto o mixer. O layout A é o layout padrão. E aqui, mais abaixo, temos as opções de ocultar ou deixar à mostra os diversos elementos. As alterações são aplicadas nas trilhas que estão selecionadas. Outra coisa que as pessoas têm me perguntado muito é se podemos continuar usando o tema da versão 5. E a resposta é sim. Basta ir no menu Options, opção Tems, e no submenu escolher a opção Default 5.0. Todos os temas que você tenha criado ou baixado irão funcionar com a versão 6 do Reaper. Não se preocupe. Não custa nada dizer que em stash.ripper.fm.tag.tems você encontra vários temas para baixar. Depois de baixar o arquivo, passa a ser uma simples questão de arrastar e soltar. Veja. Agora, o importante é saber que com o diálogo Tem Adjuster podemos personalizar, incluindo ou retirando elementos, alterando suas disposições de tamanho, tanto no TCP, na janela de trilhas, como no mixer. Também podemos personalizar as cores, usar diferentes esquemas de cores. Caso queira voltar ao ajuste de fábrica, vá no menu Actions e use a ação Script Default 6.0 Tem Adjuster.lua. Caso se interesse em ter coisas bem diferentes, faça uma busca por Tems e execute a ação The Development Show Tem Tweak Configuration Window. Essa ação já existia em versões anteriores. Neste diálogo, podemos, por exemplo, alterar a cor de fundo da timeline. Na verdade, a maioria das novas implementações dessa versão 6 tem a ver com o melhoramento do rendimento gráfico do Reaper, principalmente com suporte DPI e monitores Retina. Agora, quando criamos uma nova trilha, ela fica com a monitoração de entrada ativada, como já disse antes. Isso significa que quando armarmos uma trilha para gravação, ela ficará com sua monitoração de entrada ligada por padrão. Faz sentido esse comportamento ser o padrão, porque outras DAWs não possuem botão para monitoramento de entrada. Em acordo com a flexibilidade do Reaper, existe um botão separado para monitorar a entrada, o que muitos novos usuários do Reaper não têm conhecimento. Aqui temos o botão de armar a gravação, que também é um botão de monitoração, porém visual. E ao lado temos o botão de monitoração, e quando ligo, o que está entrando na trilha passa a sair nos alto-falantes ou fones de ouvido. Caso não queira esse novo comportamento como padrão, basta ir nas preferências, em Project, Threats and Defaults e em Record, Config, deixar desmarcada a opção Monitor Input. Isso não altera os projetos já existentes. No entanto, as novas trilhas que são criadas são afetadas. O tema padrão da versão 6 traz consigo um script que converte o layout DPI para monitores UI DPI Retina. No diálogo TemAdjuster, que já mostrei anteriormente, temos acesso rápido a vários ajustes que normalmente teríamos que fazer através de editores de scripts. Com isso, agora temos a vantagem de ajustar de forma rápida os tamanhos de nomes, posicionar à direita ou à esquerda. Também podemos alterar o tamanho dos elementos, como, por exemplo, o controle de volume. Aumentando o seu tamanho, ele vai para a linha a seguir. Se ajustarmos o Kinobe ou o botão giratório, o ajuste se dá através de um botão giratório. Input Size é esse elemento aqui. Aqui configuramos o tamanho do medidor e aqui determinamos se ele fica à esquerda ou à direita. E mais abaixo temos configurações como, por exemplo, Se a trilha não está armada para a gravação, então podemos ocultar o botão de monitor, ou então ocultar a seleção de entrada da trilha ou das trilhas. Dessa forma, os TCPs das trilhas ficam mais simples e isso facilita a visualização e dá melhor compreensão do projeto, já que ficamos com apenas os controles relevantes. E agora temos a opção de ocultar determinados elementos que nunca utilizamos em nosso método de trabalho. Podemos ocultar o Routing ou o botão de pan no TCP quando o mixer está aberto, o que deixa o TCP bem despovoado de controles. Mas é só fechar o mixer que os controles voltam a ficar à mostra no TCP. Então a filosofia aqui é que, se o mixer estiver aberto, é porque o estamos usando para controlar as trilhas e a área TCP servirá apenas para mostrar as trilhas. Já com o mixer fechado, serão necessários todos os controles no TCP. No mixer contra o panel, ajustamos o layout do mixer. Podemos alterar a largura das trilhas, canais. Aqui no mixer, prefiro chamar de canais. Marcando Extend with Sidebar, colocamos os slots de efeitos ao lado do canal, ao invés de ficarem em cima. Marcando Narrow Form, estreitamos o módulo do canal no mixer. Do Middle Expansion é para quando tivermos mais de dois canais no módulo, como um sidechain ativado, ou quatro canais de um instrumento multicanal. E aqui é determinado se será mostrado com mistério ou medidores separados, um para cada canal. No theme Adjuster, também temos uma página para ajustar elementos de envelopes, como tamanho de nomes, pequeno ou grande, tamanho do fader, Além de alterar o layout do tema, podemos alterar os implementos de resolução de tela. Nesse pormenor, existem ligeiras diferenças entre Windows e Mac. Caso esteja tendo algum problema com as configurações no Windows, como as janelas dos plugins estarem aparecendo bem pequenas, vá em Preferences, General, clique no botão Advanced UI Systems, Tweaks, e desmarque a opção Allow Retina Drawing of User Interfaces. Quanto aos menus, foram reorganizados. Ficou mais fácil de encontrar as coisas. A barra de ferramentas do Piano Raw ou o MIDI Editor foi alterada. Agora temos diferentes opções para nomear notas, lista de eventos, partitura, ver as notas como retângulos, triângulos ou cabeças de diamantes. Aqui temos um filtro MIDI, Track List, botão Quantize, controles contínuos, mostrar ou contar a grade, ativar e desativar a Snap, ativar e desativar a Step Input, e ancorar e desancorar o editor. Agora podemos, se quisermos, colocar os TCPs no lado direito na janela principal. Para isso, executamos a ação View Show TCP on Right Side of iRange. Para colocar o TCP no lado direito da janela principal, usamos uma ação, ou então, podemos também clicar direito na área de TCP e escolhermos a opção Show RCP on Right Side of iRange. Com relação às janelas, suas posições são lembradas, o que pode ser configurado em Preferences, General Advanced UI System Tweaks, em Model Window Positioning. Temos as seguintes opções. Center on Current Screen, o que posiciona a janela no centro da tela. Last Window Position, Default, a posição que estava antes de fechar. Center ao Mouse Cursor, posicionada onde está o cursor, ou de acordo com o sistema operacional. Agora temos mais duas novas preferências dedicadas à lista de efeitos, à cadeia de efeitos. A primeira delas coloca a cadeia de efeitos no lado direito da janela FX. E a segunda coloca os botões para adicionar e remover no topo. Quanto às trilhas, agora temos tempos de offsets positivos e negativos adicionados na trilha sem afetar a compensação de atraso dos plugins. Vemos isso nos menus de roteamento das trilhas, onde ativamos a opção Playback Time Offset e entramos com o valor em milissegundos ou samples. Esse recurso é muito útil para compensar tempos de ataques muito longos de um naipe de cordas ou pad, ou qualquer outro som que tenha um tempo de ataque muito longo. Relacionado a isso, temos uma nova função em Preferences Sessão Playback. Max MIDI Playback Speedway Apply Negative Track Playback Offset. Se configuro essa opção em 2, isso fará com que as notas MIDI sejam duas vezes mais rápidas com valores offset negativos. Essa função pode ser útil quando estamos enviando áudio para dispositivos externos que necessitam de pequenas correções de sync. A ferramenta Dynamic Split foi alterada, possui um novo algoritmo, o que deixa mais preciso a detecção, assim como foram criados novos presets. Agora podemos colocar nos módulos de canal do Mixer ou nos TCPs das trilhas as interfaces de alguns plugins de efeito. Os suportados por enquanto são ReaEQ, ReaXComp, ReaComp, ReaSurround e plugins gráficos JS. Vejamos um exemplo disso. Aqui temos essa cadeia de efeitos aplicada numa trilha. Vou escolher o ReaComp. Clico direito nele e no menu que é apresentado, escolho a opção Show Embedded UI in TCP. E isso faz com que apareça um pequeno controle do ReaComp no TCP da trilha. E perceba que podemos abrir e fechar a janela FX, também podemos controlar o parâmetro que estiver selecionado. Para fazer o mesmo no Mixer, clico direito no ReaComp, na cadeia de efeitos, e escolho a opção Show Embedded UI in MCP. O mesmo acontece se eu escolher o ReaEQ. Podemos ajustar a equalização se há necessidade de ter que abrir a janela do plugin. E o melhor de tudo é que os atalhos funcionam aqui da mesma forma como funcionam na janela do plugin. Se eu clico duplo, abaixo todo o filtro notch. Se estivermos mixando em Surround, iremos querer ter um controle de Pan Surround na trilha. Vou ajustar o tema em Normal, sem barra ao lado. De forma que podemos ter seis canais e ajustar o posicionamento desses canais por aqui, sem a necessidade de ter que abrir a janela do plugin em ReaSurround. Isso é um ganho de flexibilidade enorme. Essa nova versão 6 traz consigo uma nova forma de rotear as entradas e as saídas dos projetos. Vejamos. Estou falando da opção Track Wiring do menu View. Essa opção abre o diálogo Track Wiring Diagram. Observe que as trilhas são mostradas de forma gráfica, de forma que numa primeira olhada já podemos perceber que a trilha Drums é uma trilha de pasta e quais as trilhas que estão dentro dela. Além disso, todos os envios ficam amostra. E aqui criamos os sendes de uma trilha a outra utilizando cabos virtuais. Quem é usuário do Horizon vai se sentir muito familiarizado com esse conceito de rotear. Além de toda a flexibilidade de criar e deletar sendes, posicionar novos elementos, ainda podemos clicar direito e no menu que é apresentado optar por mostrar determinados cabos. Essa é uma maneira nova de ter uma visão geral de todo o roteamento de um projeto. Implementações interessantes foram realizadas no editor MIDI. Agora podemos desenhar a dinâmica dos eventos contínuos da mesma forma como desenhamos curvas de envelope, o que deixa a dinâmica do MIDI bem mais natural do que trabalhar com barras. O visual é bem semelhante à curva de automação. Clicamos direito para deletar pontos na curva. Clicamos com a tecla Alt pressionada para deletar vários pontos ao mesmo tempo. E também podemos pegar um segmento da curva e moldar a sua forma simplesmente arrastando. Além disso, podemos clicar direito e escolher no menu que é apresentado a forma de curva entre as opções disponíveis. Um avanço realmente importante. Agora as alterações de dinâmica de eventos MIDI ficam bem mais naturais. E não para por aí. Nas preferências e na página de modificadores de mouse, podemos configurar os cliques com o botão esquerdo ou com o botão direito. Cliques duplos, únicos e etc. Para configurar a ação do mouse nos pontos da curva. Ainda no MIDI editor, a manipulação de dados com o Velocity pode ser alterada de duas formas diferentes. Com as barras verticais, como fazíamos antes, e agora também numa subtrilha de CC Velocity. Acessamos esse novo recurso através do menu Options, opção CC Velocity Lane. No submenu que é apresentado, escolhemos a opção Show Not Length in Velocity Lane. No diálogo de propriedades dos eventos, no MIDI editor, podemos combinar as propriedades das notas e dos eventos de controle. Antes, tínhamos que ajustar essas propriedades em separado. Se precisássemos de editar as propriedades das notas e dos eventos, tínhamos que ter duas janelas abertas. O editor de partituras agora suporta Staffs personalizadas e menus de contexto. Então, se clicarmos direito e no menu que é apresentado escolhemos a opção Customize Menus True Bar e no primeiro campo escolhermos MIDI Notation Staff Context e MIDI Notation Notes Context, poderemos incluir nossas ações preferidas no menu. Vejamos agora algumas implementações que foram feitas com respeito à importação de mídia e com relação a itens de mídia. É realizado ajuste da duração de mídias que são importadas com tempo embutido quando o projeto sofre alterações de andamento. Então, se importarmos uma mídia e a coloquemos no projeto em um ponto onde exista uma alteração de andamento, o item de mídia gerado será estrechado para que fique sincronizado com a alteração do andamento do projeto. Temos uma nova base de tempo para os itens de mídia que é chamado de Auto Stretch At Tempo Changes. Ou seja, não se encontra em Project Settings ou no menu Track, e sim somente nas propriedades do item de mídia Bits, Auto Stretch At Tempo Changes. Nesse exemplo, tem um loop que foi gravado originalmente em 89 BPM importado para esse projeto que tem andamento em 85 BPM. Criei uma repetição que passa pelo ponto do projeto onde existe uma alteração de andamento. O andamento é alterado para 90 BPM. E percebemos que a reprodução tem seu andamento alterado automaticamente. Outra nova implementação muito importante se dá no processo render. Agora podemos exportar loops incluindo marcadores stretch ou informações de transientes que ao serem importados serão tratados como fatiamento de loop. Esse é um recurso muito útil. Vejamos isso. Aqui temos um item de mídia com vários marcadores stretch. irei exportá-lo com a opção Embedged Stretch Markets 300 Gids marcada. Agora, antes de importar o que exportei vamos dar uma verificada nas preferências. Em Video Import MISC Em Media with Embedded Slice Information no campo Import Files As deve estar configurado Always Prompt. Em Slice Tales deve ficar configurado Preserve All Slice Tales. Em When Import Media deve estar configurado Adjust Media to Project Tempo Em When File Name Suggest Tempo deve estar configurado Always Prompt. Agora deixo a área de trabalho à mostra para poder arrastar o arquivo que gerei com o render anterior para dentro do projeto. Ou importando dessa forma. É apresentado um pequeno diálogo e nele deixo configurado Beat Slice Dynamically Adjusted to Tempo Changes. Como você pode ver o áudio é importado com os marcadores de stretch inseridos. E sendo assim posso realizar alterações de andamento digamos um pouco mais lento em 73 BPM. Isso cria buracos espaços vazios entre os slices. Ou deixa o andamento mais rápido o que fará com que os slices fiquem sobrepostos. Mais novos recursos foram implantados nessa versão 6 do Reaper. Ao longo dos próximos vídeos irei demonstrá-los. Este vídeo já está ficando muito grande. De qualquer forma apresentei os novos recursos mais importantes que foram implantados nessa nova versão 6 do Reaper. Já comecei a traduzir o manual da versão 6 do Reaper para o português e o irei disponibilizar no meu site www.musicalde.net daqui a alguns dias. Neste vídeo fico por aqui. Até o próximo. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.